E a estreia é o dia 22, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina Aqui no final da rua, que é o nosso lugar onde a gente sempre brinca A gente já gravou um vídeo, é fazendo obstáculos Gente, produção, vira aqui, a gente vai ter que achar Mas olha ali, olha ali gente Tá cheio de macaquinho, gente Tá cheio de macaquinho A gente já tirou um monte de foto Depois eu vou mostrar aí Olha o monte de foto que a gente tira dele Carol, olha o monte de foto Carol Monta Carol, mão, tá longe Carol, tá bom Gente, eu tenho que fazer uma Uma quadra tão louca Tá bom, amor Aqui, ele tá aqui nesse... Aqui, ó Só fica com a calda dele ali Parece que é planta É tipo um jeito dele se camuflarem, né? É Gente, ó Que bonitinho Gente, a gente tá sem fruta, ó Ali, ali, ali Ali, ó Gente, olha ali o caldo A Carolina tá esperando o macaco cair Gente, ele tá ficando Pra baixo dentro dela, gente Ali, gente Que bonitinho É, tô brincando com ele Isso, né, cunhada Pode fazer com o animal, né, mãe Essa floresta dá lá pra outra, não dá? E a gente dá uma fichinha pra eles Eu acho que eles, sei lá, reconheceram a gente Sabe, porque quando eles viram a gente Eles não saíram fugindo Eles querem comida Eles querem comida Eles tão procurando comida Tá, gente Tá achando que a gente tem comida Então é aqui que vocês comem Essa sacadinha Fui Gente Gente Bonitinho Bonitinho Você come palha Come Mas palha Come Mas palha Isso Mano, que foco, mano Ó, come madeira, hein Gente, agora a gente vai brincar de bola A Carol tá fazendo de tudo Pra que eles venham até ela Não, eu tô falando com o pessoal do vídeo Você passou? Tem que se te guardar, pelo amor Daí ela puxou ali Daí a mãe Carol, não Gente, ela quer sequestrar o macaco Ela vai ficar presa O nome dos animais Você não joga a bola na mão dela? Pega a mão furada Vai, Carol Olha a mão Carol, dá pra você correr de verdade? Pega Ai, eu tô com a conta Daí, a gente tá falando Corre Não, eu não sabia Vai Mas vai ser verdade Joga Achei que o macaco tinha grudado em você Uma das tristezas de morar no interior Sempre tem uma queimada nessa época do ano Poxa, fazia tanto tempo que não tinha É, aquele que ali faz alguns meses tava todinho preto Todinho, botaram fogo, gente Nem o bombeiro conseguiu apagar o fogo Que tava lá, gente Certo, pegou no fogo Ali também pegou Aqui pegou Daí no dia seguinte Ali pegou Gente, o cara quase me empurra aqui Tá tudo bem Agora a gente vai brincar de beijo e beijo Que você vê Que é uma brincadeira que é assim Aí você fala Beijo, beijo O que você vê E daí eu vejo uma pessoa E ela fala Nossa, muito surpresa Eu vejo Vamos supor Tijolos Daí a pessoa fala Eu vejo Tem que apontar pra coisa E é assim Então Beijo, beijo O que você vê? Na verdade a pessoa fala Mãe, eu vou descer Depois a gente desce Fala, Yara Vai Vejo, beijo O que você vê? Eu vejo Uma pessoa andando em queijo Ah, ali embaixo Achei A gente é coruja aqui Minha vez Tá tentando que sebrasse a garrafa Vejo, beijo Não, Carol Vejo, beijo O que você vê? Eu vejo Um pacote do McDonald's De novo, ali Agora nem eu vou falar do McDonald's, gente Sabe, gente As pessoas são porcas Elas jogam um lixo aqui Eu tenho culpa Sua vez, Carol Vejo, beijo O que você vê? O que você vê? Eu vejo É o de volta Eu vejo O Cristo lá O Cristo? A gente também vê o Cristo Mas acho que não consigo Filmar ele aqui agora Tá bom Vou escolher Gente Por que não Uma aventura A gente vai descer Aqui O morro Vai lá E lá Gente Lá tem um monte de trilha Que dá pra voar lá de baixo Vocês vão querer ir? Não Tem muito mato Obrigada Gente Gente, acho que é pior medo É escorregar Não é medo de passar Vem Eu tô aqui Eu tô aqui Valeu Vai, Ara Desce Será que achei Que ainda aquele homem Tá ligando lá Um bicho Eu acho Alguém cara Veio aqui E o cachorro pegou ele Virou as capas O que é? Descumana Agora eu lembrei do meme lá Do Timão e Tumba Alguém fez floresta aqui Eu odeio Hiena Você nunca viu o meme Do Timão e Tumba De gato? Eu só não vejo nenhum meme De gato Gente Gente Ali tem uma trilha Eu vou tentar chegar lá Pra mostrar pra vocês Aqui tem um rato de fogueira Alguém fez fogueira Mamãe Aqui tem um caminho Aqui parece pedaço De pele de lobo Que dá pra lá Então a mamãe Daí Toda hora que eu vejo isso Alguém queimou algum colchão Aqui tem outro caminho A gente não vai descer lá não O mato já tá grande Ó Daí a mamãe vem pra cá Daí a mamãe tem que comer pra lá E descer Ali tem que comer pra lá E tem outro caminho Depois aqui no rato Também Mamãe Tá comendo Aqui escorreguei Vai E por último Vamos brincar de gato Seu mestre mandou Fazer o que? Achar uma tampa de garrafa Aqui tem uma garrafa sem tampa E aqui tá a tampa Muito bem Mãe agora é minha vez Vou procurar aqui Aí Seu mestre mandou Fazer o que? Que nojo Achar uma flor laranja Isso A Carol achou Achou a Yara? Não Seu mestre mandou Aquela dali Aquela dali, né? Ó, mãe, olha Fazer o que? Encontrar uma folha maior que a sua cabeça É grande Seu mestre mandou Seu mestre mandou Fazer o que? Isso Achar alguma coisa Laranja Ai, que saco Seu mestre mandou Fazer o que? Encontrar uma pedra bem pequenininha Bem pequenininha Quem achar a menor Ganha Achei Vamos ver quem vai achar a menor A Yara achou a menor Então vai, filhinhas Deem tchau pra galerinha E se vocês gostaram do vídeo Espero que sim Tchau, tchau Vamos continuar a brincadeira, mãe? Vamos sim